Está no ar o primeiro reality show de coquetelaria do Brasil. São dez participantes apaixonados por drinks em busca de um grande prêmio. Uma viagem incrível para a Europa para conhecer quatro sedes das principais marcas mundiais. Absolute, Ballantines, Chivas e Bifiter. E aí, prontos para abrir esse bar? Estão prontos para conhecer a nossa primeira convidada? Com vocês, Madama Bruna! Estou muito feliz de participar porque eu acho que é total o meu universo. Eu comecei lendo o mapa astral para a galera em mesa de bar. E você é taurina? Eu sou taurina, melhor signo. Gosto bastante de astrologia. Inclusive, eu tenho até o meu signo tatuado nas minhas costas. Eu sou do signo de touro. Então, o esquenta de hoje vai funcionar assim. Madama Bruna, belíssima, vai falar um pouco para a gente sobre os quatro elementos do zodíaco. A gente tem quatro drinks e vocês vão ter que descobrir qual drink é relacionado com qual elemento. Temos aqui no nosso balcão lousas e vocês vão escrever as respostas de vocês e revelá-las todas ao mesmo tempo. Quem fizer menos pontos vai ter cinco minutos a menos para fazer o brinde final. Nossa, eu sou zero ligado à astrologia. Eu sei o meu signo e sei que o elemento que rege ele é A. A gente começa pelo signo de fogo, que tem três signos, Ares, Leão e Sagitário. E signos de fogo estão muito ligados a esse, ao impulso, do começo, a iniciativa, a liderança. Tem uma coisa assim de ousadia, uma audácia. Os signos de terra são touro, virgem e capricórnio. Terra é muito mais pé no chão, tem uma personalidade bem forte, é denso, encorpado. Terra tem algo muito de pragmático, assim, tem uma coisa de sustância em terra. Eu sou libra com gêmeos, quase todos os meus planetas estão em libra e a minha lua está em escorpião. O elemento ar tem os signos de gêmeos, libra e aquário. Ar é leveza, refrescância, o que sobe mesmo as ideias, troca de ideias, conversas, tem uma sofisticação. E água. Os signos de água são câncer, escorpião e peixes. Água é um elemento muito misterioso, tem um encantamento na água, já está com essa simbologia das águas. Muito importante quando a gente observa os astros, para entender o que vai vir, o que está acontecendo. Agora eu vou falar para vocês quais são os quatro coquetéis. Vamos um a um, eu falo, o Márcio dá uma explicadinha para quem não conhece. Raibol. Octel longo, refrescante, gasificado. Segundo drink, gin, gin, miúdia. Raiz, gengibre, gin na composição. Refrescante também, leve, que tem uma apresentação super simples. Terceiro drink, basil smash. Refrescante, manjericão na composição de um gin sour. Cítrico. A ligação, né, entre signos e drinks, eu acho que tem tudo a ver, até por causa dessa questão de características, tanto de ingredientes quanto de aparência. E o nosso último drink, Bloody Mary. Denso, encorpado. Todo mundo vira as plaquinhas juntas, por gentileza, em 3, 2, 1. Olha aí. Ufa. Agora vamos revelar qual é qual? A gente está na hora, né? Vamos lá. Fogo, quem colocou gin, gin, miúdia, acertou. Ninguém acertou? Não. Terra, Bloody Mary. Alguém acertou? Pena duro, do meu. A gente vai se dedicando um pouquinho ali, um pouquinho aqui pra cada coisa. Água, basil smash. Nossa, errei tudo. Falei, comecei nada. E de horóscopo. E ar, raibol. Relacionar o drink ao elemento, pra mim, nossa, zero. Hoje, hoje, realmente o esquenta pra mim foi zero. Então, Flávio, Cana e Marie acertaram dois. E Andréa e Ana Carla acertaram um total de zero. Então, no esquenta de hoje, quem tem a vantagem, Flávio, Cana e Marie fazem a prova do brinde final com 15 minutos, tempo integral. E Andréa e Ana Carla, com 5 minutos a menos, 10 minutos de prova pra vocês. Eu acho que tá na hora, então, de chamar a nossa próxima convidada especial. É uma das mulheres que mais entendem de bebês alcoólicas no Brasil. É a Carol Oda. Seja muito bem-vinda. Qual o seu signo, Carol? Eu sou sagitário com leão. Tá uma mistureira aqui, né? Eu tô gostando. Carol, hoje eles vão ter que trabalhar com os elementos do zodíaco pra produzir drinks. O que você acha de fazer 15 minutos, 5 coquetéis, sabendo que nós avaliamos 4, e um sempre vai pra uma foto linda, bela, maravilhosa. Tempo legal, né? Nossa, é mais do que bom, né? Mais do que bom. Porque com sede, 15 minutos é muito tempo. E quando se corta 5 minutos desses 15, ficam 10 minutos. Não é fácil, né? Porque eles têm que pensar em muita coisa ao mesmo tempo. E fora esse pouco nervosismo, assim, essa coragem maravilhosa que vocês têm de estar aqui. Então, 10 minutos funciona de outro jeito pra vocês, assim. Acho que é muito pouco. Vocês estão ansiosos pra saber como é que vai ser o brinde final de hoje? Sim. Sim. O tema de cada um dos drinks vai ser um dos 4 elementos do zodíaco. E a dama Bruna vai sentir cada um de vocês e atribuir a cada um de vocês um desses elementos. Tem que, de uma certa forma, saber explicar, né? Por que que realmente tá sendo levado o elemento do zodíaco a esse coquetel. Não adianta simplesmente misturar e falar assim, ah, não, coloquei pimenta, isso aqui é fogo. Porque vocês erraram aí, Bloody Mary, tava em terra e não tava em fogo. Tem que saber realmente explicar. Conceitual, né? Total. Já imaginou uma pessoa de terra era Bloody Mary? Uma Bloody Mary todos os dias, a pessoa ia ter um treco, com tanto tomate no saque. Bom, vamos decidir os elementos pra cada um deles? Vamos. Madana e Carol? Vamos. Vamos começar pela Marie. Marie tem cara de quê pra você? Ela tá te vibrando o quê? A Ágil. 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 Tôrgo é um signo que realmente persiste, que não desiste, que vai até o final, que luta até o último e com certeza isso vai me ajudar bastante na competição. Ana Carla? Eu tô na dúvida se terra ou água, mas eu acho que água. Andrea? Terra, terra também tem uma coisa mais... tem que... demora um tempinho pra entender. Então pode ser, então vamos na terra. Eu já fui mais ligada em astrologia, mas entendo um pouco porque minha mãe estudou astrologia. Canafíssula. Fogo. Fogo. Fogo, né, gente? Fogo. Fogo. E Flávio? Eu sinto uma vibe de terra. Terra, bem pé no chão, bem... Centrado, centramento, concentração. Bom, eu não sou ligado à astrologia, meu signo é leão. É uma experiência nova com os astros, então eu não consigo lê-los muito bem. Ó, e vocês podem trabalhar com a Absolut Tradicional, Absolut Struct e todas as outras flavors. Citrô, peach, mango e vanilha. E pra quem quiser usar gin, também tem à disposição a família Bifiter. Vocês vão poder trabalhar com Bifiter 24, Bifiter London Dry e Bifiter Pink. E vocês também podem trabalhar com o uísque com a família Ballantines. Vocês vão poder trabalhar com Finest e Bourbon Finish. E também Chivas 12 e Chivas 13. Preparados? Brinde final?